Se você entende que você não quer ter mais nenhuma convivência com aquela pessoa e você tem comprovações disso, então o que tem feito muito? Atas notariais com as testemunhas dizendo aquela não-relação e você junta as atas notariais no processo já com o próprio documental junto com a petição inicial. Isso ajuda bastante, porque depois a testemunha faleceu, a testemunha não quer testemunhar, ela já falou lá na frente do tabelião que tem fé pública e tal, você já vai comprar o documental e outra parte que tem que rebater. Aí você pode falar assim para mim, Pabllo, beleza, se o pai não quer conviver vai ser ótimo para ele essa desfiliação e tal, pode até ser, mas ele não está sendo premiado, porque lá no fundo, ele sabe que é errado, porque ele tem outros filhos, pode ter outros filhos, né? Ele sabe que é errado você abandonar uma pessoa que não teve nada com isso, né? A criança nasceu, o que ela tem? Qual foi a responsabilidade dela por aquele nascimento? Por aquela relação que não deu certo entre o pai e a mãe? Bem-vindo!